Você que está acompanhando o programa na Mira da TV, Chico Corinto, aqui no Bom Jesus, nós acompanhamos aqui agora há pouco a situação. Bom, segundo informações aí, um cidadão por nome Bodão, morador aqui de Independência, na van dele, que está aí parcialmente destruída. A situação aí bem complicada, danos materiais. Sabe aqui do policial militar Nairon, que se encontra aqui no local? Nairon, o que vocês conseguiram apurar até o momento? Estão aguardando o reboque? Sim, a gente recebeu uma ligação informando sobre esse acidente, os locumos até aqui. Chegando até aqui, a van estava capotada, estava virada. E aí, segundo informações de uma das vítimas que ainda permaneci no local, uma das passageiras, Ela afirmou que a van vinha em direção Pedreiras e vinha um celta vermelho de Pedreiras em direção Lima Campos. Esse celta invadiu a preferencial da van e o motorista da van, na tentativa de evitar o acidente, pegou o acostamento. Só que aí, como choveu, o acostamento está liso, ele não conseguiu manter o controle do veículo, vindo a capotar por duas ou três vezes, segundo a passageira. E aí, o estado mais grave é de uma senhora que, de imediato, foi levada até o hospital de Lima Campos. Nós, até o momento, não sabíamos informações detalhadas dela, porque desde a hora que chegamos aqui no local, permanecemos na tentativa de evitar o mal maior. Quando vocês chegaram aqui, já tinham retirado as pessoas, né? Já, já. Apenas uma vítima, uma passageira, como havia falado, permaneci no local, né? A van estava em que estado? Nessa posição mesmo aí? Não, a van estava atravessada, né? Ela estava no meio da pista, com auxílio, com a ajuda de moradores aqui, que a gente conseguiu desvirar ela, né? Colocar no sentido mais apropriado. Sinalizar toda a área aqui e mantendo, portanto, aqui essa segurança, as pessoas que passam, para que não aconteça nenhum acidente, porque aqui realmente está tudo escuro, né? É um trecho bem escuro, né? É, um trecho escuro, uma reta, onde os veículos, eles transitam por aqui em alta velocidade. Imprime em maior velocidade, né? Maior velocidade e esse período carnavalesco é um incentivo maior, né? Para acidentes, para a impressão de maior velocidade. E a gente, a policial militar está aqui aguardando o reboque para retirar o veículo. Até o momento que vocês conseguiram apurar, nada mais grave, nenhuma vítima fatal, menos mal, apenas danos materiais. Menos mal, só danos materiais. A vítima em estado mais grave está em nosso hospital, na campus. Vamos conversar com o Francinaldo Moreira, mais conhecido por Goiorto. Tu mora aqui no Bom Jesus? É, na Parada Bom Jesus. Goiorto, tu estava me dizendo agora há pouco que o proprietário da van não estava dirigindo. Estava não, quem vinha era o motorista dele. E a situação aqui com você? Quando você chegou aqui no momento? Ela estava atravessada na pista e eu voltei em casa, peguei a van e amarrei uma cinta e puxei ela para ela ficar no estado que ela está aqui. E você também é vanzeiro, né? É que é, porque eu sou vanzeiro, a gente trabalha tudo junto aí, né? Agora, essa van, ela faz linha de pedreiros, aperitoró, aperitoró, pedreiros, todo dia? De aperitoró a pedreiros. E o motorista estava muito nervoso, machucado? É, ele estava chorando aí, que isso aí é porque é o que acontece, é o que eu estava dizendo para ele, ó, isso aí é o seguinte, tu trabalha, isso é de nós que trabalha. Porque aí é o seguinte, aconteceu, tu está aí com vida, ruim é se tu tivesse perdido a vida. O carro a gente consegue outro também, né? Quantos passageiros andavam com ele aí? Eu não sei lhe informar, porque quando eu cheguei já estava, né? Parece que uns três foram para transferir para a Lima Campos imediatamente, né? Para receber atendimento médio. Foi, para a Lima Campos, né? Para poder ir lá para o hospital, para... Mas nada muito mais grave, né? Ou seja, alguém correndo risco de morte. É, eu não vi falar, eu cheguei aqui, já tinha levado, né? Só tinha uma que estava aí, em pé, essa daí a gente botou ela na van e embarcou ela para a pedeira. É, eu não vi, não vi.